Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Angélica e esse aqui é o canal Metamorfose Conectada e hoje nós vamos fazer um pequeno duelo sobre esses dois ativadores de cacho aqui, certo? Então vem comigo! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, ficar por dentro de tudo que acontece aqui e principalmente para que você veja as playlists, porque nelas é que está tudo separado por assunto. Para quem não conhece aqui, o canal é um canal que tem bastante conteúdo de cabelos, minimalismo, desenvolvimento pessoal e outras coisas também, compras também, tem muita coisa aí, vai nas playlists. Vamos começar sem enrolação. Esses são os dois produtos que nós vamos apresentar hoje, um é o SOS Cachos Mais Brilho da Salon Line, o outro é o SOS Cachos Argan, Nutrição Liberada. Vou começar por esse daqui. Esse aqui que é um ativador de cachos da Salon Line, é liberado, ou seja, ele não tem sulfato, sal, parafina, petrolato, óleo mineral. Por o fato dele ser liberado, você já sabe que ele provavelmente tem uma definição um pouco menos forte que o outro, né? Bom, usei esse aqui por um ano. É um ativador que eu gostei muito, foi o primeiro que eu conheci, eu não tenho tanto tempo assim de transição progressiva, vai dar dois anos ainda. Enfim, ele é para cabelos de curvaturas 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC para ondulados, crespos e cacheados. Ele tem argã na composição, tem proteína do arroz, tem filtro solar e uma coisa que eu amava nesse produto aqui, era o fato de ter filtro solar. Então, às vezes eu até finalizava com outra coisa e ia fazer caminhada, pegava e botava um pouco dele por cima por causa do filtro solar. Então, para mim, o filtro solar era super, mega, hiper importante. O problema desse que eu não gostava dele é que ele não é vegano. Ele é não testado em animais. Não é testado em animais e isso já é importante para mim. Só que não ser vegano é meio chato, né? Eu queria que fosse vegano. Enfim, mas quanto à definição do cacho, ficava ótima, ficava muito boa, ficava maravilhosa. Dava para definir só com ele? Não. Geralmente eu precisava de mais alguma coisinha. Precisava de mais uma geleinha, alguma coisa assim, uma misturinha com outra coisa. Então, ele não me dava aquela definição 100% só ele, entendeu? Então, essa é a minha visão sobre isso. Para quem não sabe o que é um ativador de cachos, é um tipo de produto que ajuda bastante na definição dos cachos. Então, se você quer um cacho mais definido, com uma forma mais bonita, é melhor você usar um ativador de cachos do que um creme de pentear simples. Não que a gente não consiga também boas finalizações com simples cremes de pentear ou com máscaras que têm multifunção. Mas é que isso aqui é um produto para quem quer uma finalização realmente mais forte, né? São os ativadores de cachos. Os ativadores de cachos que eu conheço são esses dois aqui só. Eu não tive muitos ativadores de cachos porque eu fiz transição progressiva não faz tanto tempo assim, né? Aí eu ainda estou quase completando dois anos, eu acho, né? Então, meu cabelo ainda está muito pequeno. Então, esse daqui, quando você está com o cabelo pequeno, o ativador de cachos dura uma eternidade. Para você comprar outro, demora muito. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre ele? Ele, sim, ele dá um cacho bem definido. Eu gosto muito desse produto, usei ele por muito tempo e valeu muito a pena para mim. Enquanto a cheiro, ele não tem um cheiro forte, não incomoda. E cheiro é uma coisa que até que importa para mim, certo? Porque se você usar uma grande quantidade de produto e não tiver um cheiro bom mesmo, você não aguenta não, certo? Então, esse fato de quanto menos cheiro, melhor para produto de cabelo. Ou se tiver cheiro, que seja algo realmente muito agradável, né? Mas que não seja muito pesado, não é bom. Eu curto. É um cheiro bem agradável. É leve, mas é agradável. Já tem muito pouquinho dele, né? Enfim, a consistência dele é levinha, tá bem? Agora vamos para isso aqui. Depois eu vou bater a comparação de um com o outro. Também ele tem protetor solar. Também é para o mesmo tipo de curvatura, 2ABC, 3ABC, 4ABC, ondulado, cacheado, crespo. E ele promete mais brilho. E ele tem argã, queratina vegetal e biotina. Ou seja, esse também tem argã, certo? Só que esse daqui tem queratina vegetal. Sim, ambos são da Salon Line, tem a mesma faixa de preço. Só que esse é vegano. Também é não testado em animais. Quanto a essa questão de ser liberado, gente, esse daqui não tem dizendo na embalagem que seja liberado. E também tem parafino na composição. Então ele não é liberado, a meu entender. E embora esse aqui não seja liberado, ainda assim eu ainda prefiro ele. Porque me dá uma definição que eu não preciso usar mais nenhum outro produto. Então qual que é a... Quanto a cheiro, gente? Esse tem um cheiro um pouco mais leve. Eu acho um pouco mais leve. Mas também é um cheiro que não incomoda. Que dá para você usar tranquilo. Pode colocar de manhã que não vai te incomodar nem um pouco. Vai ser muito bom. Cheiro super aprovado para mim. Tem um cheiro mais fraco do que esse, mas eu até prefiro. Então entre esse e esse, qual que é a grande diferença? Grandes diferenças. Vegano e esse é não vegano. Esse aqui, por ter queratina, Ele me confere uma definição, como é que eu posso dizer? Mais forte do que esse aqui. É pouca coisa, mas esse aqui tem uma definição mais forte, pelo menos no meu cabelo. Aliás, meu cabelo se dá muito bem com coisa que tem queratina. Eu tenho até um outro, um creme de pentear que tem queratina que também, embora ele seja algo fraco, ele fica uma definição bem feita. Então o que é que eu posso dizer? Entre esses dois, o que mais define o meu cabelo é esse daqui. Pouca diferença, mas esse aqui me define mais. Inclusive, ele está finalizado com ele. Olha que lindo, gente. Detalhe, eu não preciso de outra coisa. Tipo, se eu uso esse aqui sozinho, ele já resolve tudo para mim. Não precisa acrescentar nenhum outro produto. Já quando eu uso esse aqui, eu preciso fazer uns leves acréscimos. Colocar um pouquinho de nada, de alguma coisa, tipo gel, gelé, alguma coisa assim. Pouquinho de nada, de alguma outra coisa. Pouca coisa, mas sim. Então esse aqui eu uso ele mais misturado. Quando eu usava ele, eu usava mais misturado, porque ele está acabando já, né? E esse aqui não. Esse aqui sozinho resolve minha vida. Enfim, resolve essa questão de cachos. Então, eu gosto de finalizar o meu cabelo com produtos variados, mas para coisas mais fortes eu uso, ativadores. E esse daqui ganha, a meu ver, esse duelo. Com certeza você vai ter um cabelo mais forte com essa parada aqui. É um aliado em tanto. Os dois são bons. Mas para você que quer um cabelo liberado, vai... Esse daqui, pelo menos, é liberado, né? E para você que quer um cabelo vegano e perfeito, com a definição que só ele resolve, esse aqui é o melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha com seus amigos. Compartilha com seus amigos. Veja os outros vídeos do canal. Um abraço bem grande para você. Até a próxima. Muitas bênçãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.